Música O vereador Edivaldo Alcântara vem recebendo várias reclamações de moradores da Vila C e Andradina sobre os animais de grande porte como cavalos e vacas soltos em algumas vias dos bairros. O parlamentar está pedindo providências através de um requerimento enviado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente quanto a fiscalização e o recolhimento desses animais. Enviamos esse requerimento à Secretaria Responsável para que nós possamos estar tirando esses animais das pistas e evitando os acidentes. E nós temos andado em vários pontos da cidade e encontrando esses animais no meio da via e no meio da pista, trazendo transtorno para a nossa cidade. Câmara de Foz, a câmara de todos nós.